A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Ando é essa. Vamos lá. 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 Eu vou pegar o peso. At last We are at the Temple of Zeus Built in 330 BC and carefully reconstructed by Miller, the American Archaeologist We are at the Temple of Zeus 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 But, we are at the Temple of Zeus The hole we got to reach out to us at the Temple of Zeus Hello mais Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 St. Luke 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.